Praguinha inédito! Eu sou o Palhaço Deco! E eu sou o Palhaço Deco! Alô amiguinhos! Novos programas! Com novos quadros! Eu vou ensinar como fazer esse lindo jogo da velha! Festa e alegria com o Palhaço Braguinha! Fiquem ligados! Na TV Altiora, a nossa TV! Vem, vem cá! Vem, vem ver o Palhaço que está brincando com você! Vem, vem cá! Meu coleguinha! Esse é o famoso Palhaço Braguinha! Fiquei um bicho em casa de calça amarelinha! Cabelo dele parece batatinha! Que legal! Vem lá da Praguilanga, trazendo a banquinha! Ele é o Palhaço, seu nome é Braguinha! Fica sempre sorrindo! Viva sempre! Sempre vindo! Essa é a mensagem do Palhaço Braguinha! Carente morando, cara brinquinha! Esse é o nosso famoso Braguinha! Vamos todos sorrir e cantar! Vamos todos sorrir e cantar! Vamos todos sorrir e cantar! Segunda-feira está no ar o quadro Aprendendo com Braguinha! 23 de setembro! Hoje é o dia do início da primavera, meus amiguinhos! Bem-vinda à primavera! Uau, que legal! E nesses 10 anos de Palhaço Braguinha, nossos anos de inúmeras brincadeiras, e dentre elas, esta que você vai assistir agora, uma brincadeira super legal chamada Não Evidente! Quem vai ganhar? Os meninos ou as meninas? Menina é venido! Eu quero ouvir só a torcida das meninas! Menina é venina! Agora eu quero ouvir só a torcida dos meninos! Menino é venido! Menino é venido! Nós vamos brincar agora de uma brincadeira super legal, a brincadeira do Anão de Pente! Abaixo pra cima! Eu vou contar até 3 e vamos ver quem vai ganhar! Vamos lá! Vou contar até 3, eu vou falar Anão, todo mundo pra baixo! Vou falar Gigante e todo mundo pra cima! Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar? Vamos lá! Anão! Gigante! Não pode errar! Agora vai estar valendo! 1, 2, 3 e já! Vamos lá, Tereza Tel! Anão! Gigante! Anão! Gigante! Anão! Gigante! Gigante! Anão! Anão! Saíram vocês dois, saíram vocês dois! Ah, que peninha! Junta mais, junta mais, junta mais, junta mais! Vamos lá! Gigante! Anão! Gigante Ah não Gigante Ah não Saiu você, saiu você de preto Aqui, peninha Junta mais, junta mais, junta mais Vamos ver quem vai ganhar Ai, ai, ai Gigante Ah não Gigante Ah não Ah não, gigante Ah não Gigante Ah não Ah não Ah que peninha, sentadinha Vamos ver quem vai ganhar, são as meninas Ou se é o menino Vamos ver quem vai ganhar Gigante Ah não Gigante Ah não Gigante Gigante Saiu você, saiu você, você se mexeu Eu vi que você bomboleou Vem cá, vamos ver você de casa Quem vai vencer O menino Ou se é a menina Vamos ver se é o Terrell Teutel Ou se é o Abdubida que vai ganhar Ah não Gigante Ah não Ah não Gigante Ah não Ah que peninha, saiu meu coleguinha E a campeã foi a Terrell Teutel Onde estão? Onde estão? Aqui estão Eles se saludam Eles se saludam E depois? Que peninha Indicadores Indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saludam Eles se saludam E se vão E se vão Vê os médios Vê os médios Onde estão? Aqui estão Eles se saludam Eles se saludam E se vão Tchau Anelares 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 Onde estão? Aqui estão Eles se saludam Eles se saludam Eles se saludam E se vão E se vão Dedos mínimos Dedos mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saludam Eles se saludam Eles se saludam E se vão E se vão Todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Vem, vem cá Cheguei um CD Festa e Alegria Volumina O novo CD Do palhaço Braguinha Para animar a sua festa Adquira já o seu Atenção criançada Festa e alegria Com o palhaço Braguinha Com o palhaço Braguinha E muita diversão E muita diversão Este é o famoso palhaço Braguinha Assista De segunda a sexta Às oito e meia da manhã O programa Festa e Alegria Com o palhaço Braguinha Na TV Out e Hora A nossa TV Braguinha, vamos, vamos Sorrir e cantar Quem aí tem fôlego de gigante A gente tem bastante fôlego Porque, porque, sabe por quê? É a brincadeira da bichinha Um menino e uma menina Com bastante fôlego Um menino e uma menina Vem cá você Vem você E vem você também Tem bastante fôlego Tem bastante fôlego Tem bastante fôlego Eu quero aqui o menino Braguinha 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 Segura a bexiga Menina Lucie Segura a bexiga Amarela Você Você vai torcer Pra quem, Braguinha Na brincadeira da bexiga Pro menino Ou pra menina A menina Cadê a torcida Das meninas A menina A torcida Dos mil A torcida Primeiro Vai ganhar O prêmio surpresa Tá legal? Mira Vou pra outra assim Mira com a outra assim Vou contar até três Eu vou contar até três Tá legal? Dá espaço Dá espaço Criançada Contem comigo até três Um Dois Três Sofrando a bexiga Vamos lá Valeu? Não, valeu? Ela estragou a brincadeira Tira a pontinha Tira a pontinha Tira a pontinha Ela levantou o dedo Pindinho Após levantar o dedo Piquinho E pega a pontinha Retome Estragou a brincadeira Sofrando a bexiga Parou? Já chegou Parou? Ele estragou a brincadeira Ele estragou a brincadeira Ele piscou o olho E não pode piscar o olho Terá o papel Recomeçando Sofrando a bexiga Então contem comigo até três Um Dois Três Sofrando a bexiga Tira a pontinha Provação O combinação Febe Não pode piscar Vai Tira a pontinha Vai Vai Foi 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 . . . . . E seu prêmio surpresa é? Um prêmio tão bom, tão bom, tão bom, que nem o Silvio Santos decorar a gente tá vendo? E seu prêmio surpresa é? Uma bexiga explorada! E você que curte futebol vai adorar essa brincadeira legal! É a brincadeira da bola! Braia, quantos anos você tem Braia? Dez! Dez aninhos? E você garotão, qual é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, quantos anos você tem? Nove. Nove anos? E você rapaz, qual é seu nome? André. Como? Dez. André, André é dois jogos de sucesso, quantos anos André? Nove. Nove anos? E você meu amigão, qual é seu nome? Dez aninhos? Dez aninhos. Dez aninhos. Dez aninhos. Dez aninhos. Dez aninhos. Dez aninhos. Muito bem, agora vamos ver a torcida das princesinhas! Claro, a torcida delas! Meninas mecanas levadas a beca que não usam cueca! O dia das meninas Qual é o seu nome? Como? Quantos aninhos você tem? E você, meu amor, qual é o seu nome? Quantos anos? Nove anos E você, qual é o seu nome? Lorena Lorena, quantos aninhos você tem? Nove E você? Gabriela? Cara de panela? Quantos anos? Três anos E você, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Três anos Esse é o time das meninas Cadê a torcida das meninas? Nós vamos brincar com a brincadeira da bola Eles vão pegar a bolinha ou passar por debaixo da perninha Quando ela tiver aqui pela quinta vez Ou quando ele tiver aqui pela quinta vez Será a equipe campeã Vamos brincar com a praguinha Vamos de casa Pra menininha Traga as bolinhas Opa Obrigada, menininha Dá aqui a bolinha pra mim E dá a bolinha pra menina também Eu vou montar a dedriz E vai começar a brincadeira Criançada, contem comigo a dedriz Um, dois, três, três Vamos lá Quinta paz Correm Cadê a torcida da perninha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL